Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Essa é mais uma aula, né? Aula 3. Daquelas aulas que eu dou, né? Que eu dou não, que eu tô ministrando aqui e transferindo pra audiovisual. Que tem a ver também com as aulas que eu ministro no curso de eletiva de contos, né? Então, essa aula 3 aqui, o que eu falei com os alunos em que sala, era pra elaborar com o personagem central um animal específico. Podia ser um mamífero, um cachorro, um animal doméstico. Ou qualquer outro tipo de animal. Até mesmo, acho que insetos podem ser válidos, sim. E através desse animal contar a história dele. Contar a história do seu cachorro, de um gato. Mesmo que você não conhecesse esse gato, ou que você não tivesse tido um animal de estimação. Ou nunca foi no zoológico, ou nunca viu aqueles programas do Discovery Channel. Ter um animal como o personagem central e mostrar o cotidiano dele. Ou algumas características da vida dele. Uma narrativa em terceira pessoa. Pra eles conseguirem, literalmente, contar uma história de alguém, né? Alguém. No caso, um bicho é mais fácil, eu acho. Que é mais fácil de contar, porque é um bicho. Bom, não sei. Enfim. Mas, essa foi a atividade que eu dei em sala. Diferente da atividade de elaboração de mosaico criativo, onde tem palavras obrigatórias aqui, é só o animal que é obrigatório. Mas é um animal que... Tem que ser animal, né? Mas não tem um animal específico em obrigatório. E também, diferente da associação livre, você não tem já uma espécie de fluição de ideias, onde você escreve o que você bem entende e o que vem na cabeça, sem controle. Ou seja, pra destravar a criatividade e vocabulário. No caso, agora, dessa terceira atividade, você tem um animal em específico e você conta uma pequena história. Ou seja, tem um ponto de partida e tem um ponto de chegada. O ponto de partida é o personagem que você vai usar de base pra descrever. Que pode ser qualquer animal, como eu já falei várias vezes. Eu fico me repetindo sem querer. E o ponto de finalidade dele é você conseguir dar uma história pra ele. Uma finalidade no sentido de que ele tem um progresso de vida. E alguma coisa acontece com ele, um acontecimento acontece com ele. E você descreve o que aconteceu com ele. Então, pode ser uma história simples. Tipo, quando ele se alimenta. Ou quando ele recebe ou conhece os donos. Se é que ele é doméstico. Ou quando ele tá interagindo com outros animais. Na floresta, ou na savana, ou no deserto. Depende do animal que eles vão pegar. Pode ser qualquer animal. Não vai muito da criatividade de quem fizer o exercício, né? Mas, enfim, é bem livre mesmo. E esse foi mais ou menos o plot da aula. Eu já gravo aqui a tela do computador pra mostrar um site, primeiramente. Que é um site que fala de narrativas, né? Eu tô usando de novo material complementar, né? Do Google da Vida. E aqui temos uma explicação de dois narradores. Para além do narrador-personagem, que é em primeira pessoa. Como eu tinha debatido no vídeo anterior, né? Aqui eu tô, principalmente, utilizando o que eles chamam de narrador em terceira pessoa. Que pode se dividir em dois modos. O narrador-observador e o narrador-onisciente. Vocês podem ler aqui, tranquilamente, na tela do YouTube, né? A descrição desses dois elementos. Desses dois modos narrativos. Acho que não vale a pena nem eu descrever eles aqui. Mas vocês podem ler por conta própria. Ou no link que vai estar aí embaixo, também, na descrição do vídeo. E são definições muito simples. E que, na prática, elas ficam bem mais complicadas de se fazer. Em geral, o narrador-observador, só dando um ponto mais amplo, né? Pra expandir em terceira pessoa. O narrador-observador em terceira pessoa. Ele meio que tá descrevendo as coisas, só que sem ser um personagem. Ou seja, ele simplesmente é um descritor, um repórter. Uma pessoa que conta fatos. É uma pessoa que simplesmente descreve fatos. Descreve a posição das coisas. Descreve como as coisas estão acontecendo. Mas não com maneira muito minuciosa. Com a maneira um tanto quanto mais livre mesmo. Onde a imaginação do leitor consegue fluir. E preencher as lacunas que o narrador-observador. Propositalmente deixa no texto. Porque ele simplesmente é um narrador que participa junto da história. Como um leitor. Ele é bem mais leitor do que escritor, nesse sentido. Então, ele vai ali, participando. Mostrando alguma coisa. Fazendo um diálogo. Fazendo uma interação. E ele não entra com um grande afinco nas personagens. Ou seja, ele não conhece de fato os seus próprios personagens. Os personagens são conhecidos de acordo com os eventos que vão acontecendo. E com aquilo que acontece ao redor deles. E com os eventos que acabam se desenvolvendo nas ações do personagem. Ou dos personagens. Já o narrador iniciante é um narrador muito mais juiz. No sentido de que ele tem muito mais informação. Ele não só descreve os fatos. Mas ele descreve as minúcias. Os detalhes. Os sentimentos. Os passados. Flashback. Informações que não estão presentes no texto. Que além de dar informações extras. Engrandecem muito a localização dos personagens. A densidade do cenário. E a interconexão entre os elementos internos do cenário. E esse narrador ele sabe de absolutamente tudo o que acontece. Ele sabe todos os porquês. Todas as motivações. Ele pode ou não explicar. Ou pode ou não. O modo como ele for desenvolvendo a narrativa. Apresentar esses fatos. Mas de um modo ou de outro. Ou o autor. Ele não é um leitor. Ele é literalmente alguém que está participando. Como um deus mesmo. Como uma visão completa do cenário. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Então ele não está junto do leitor. Ou como um leitor. Participando da história. Ao lê-la. E ao escrevê-la. Mas sim ele está literalmente como um quebra-cabeças. Montando a história. E montando as peças para que ele dê sentido. E coerência e vazão da completude da história. E esse é o narrador onisciente. Eu acho que isso ficou faltando na aula. Porque eu queria passar uma coisa importante nessa aula. Que na verdade não é passar. Era mostrar o que eu fiz. Eu utilizei todas as atividades dos alunos. Tem um calhamaço aqui de várias folhas. Que os alunos fizeram. Dessas duas primeiras atividades. Que é a da inspiração de associação livre. De buscar palavras e buscar flexibilidade no vocabulário. E o mosaico criativo. Que foram as duas atividades que eles fizeram nessas folhas. Eu juntei todos os textos que eles fizeram. E compilei em um texto único. Tentando montar junto com toda essa diversidade de material. Um texto com uma identidade própria. Foi difícil. E eu acho que ficou bastante complicado esse texto. Ele não é fácil de entender. Ele ficou... Porque também eu não queria distorcer a palavra dos estudantes. Então eu tinha que usar o máximo possível do que eles escreviam nas atividades. E por eu usar palavras obrigatórias. E fazer um mosaico criativo com os textos deles. O texto se tornou um tanto quanto... Bizarro. Eu diria. Fragmentado. Um fluxo de consciência estranho. Porém... Eu achei que foi um exercício muito frutífero. Para vocês... Para os alunos, no caso. Entenderem como é que funcionam as suas ideias. Quando elas estão alocadas coletivamente. Ou seja, elas são tiradas do seu... Do seu zona de conforto. E são encadeadas com uma corrente em outras ideias. Para formar uma coisa coletiva. Mesmo que seja intencional. E nesse exercício aqui. Como que eu propus me fazer essa conexão. Foi sim. É um exercício onde as coisas não tinham intenção nenhuma de se conectarem. E eu tive que fazer a conexão de maneira mais ou menos forçada. No caso do outro exercício que eu vou fazer em uma próxima aula. Vai ser uma coisa mais fluida. E menos forçada. Onde eles vão ter consciência de... Estar no texto. De estar escrevendo o texto. Passar o texto para o outro. E o outro continuar o texto. Mas essa é uma próxima aula. Um próximo exercício. E nesse aqui. Eu vou passar aqui. Gravando a tela novamente. O texto final. O texto resultado. Dessa... Desse pequeno experimento que eu fiz. Acho que vocês podem ver. Espero que dê para todo mundo acompanhar. Tela de celular e tal. O texto. Eu vou passar. Só ele. Eu não vou ler ele. Eu vou passar ele aqui lentamente. Pelo cursor. E quem puder está lendo. Acho que já está gravando. Está tudo tranquilo aqui. Está gravando a tela de fundo. Quem puder ir lendo. Pode ir lendo o texto. É um texto relativamente... Longo. Mas não tanto. Tem três páginas. A compilação de dois exercícios. Com vários trechos. Dois alunos. Mas acabou dando só três páginas. Mas aí é isso. Eu vou passando aqui. Vocês podem ir pausando o vídeo. E lendo lentamente. Conto junto comigo. Ele não foi revisado. Então tem alguns equívocos aqui. Gramaticais. Provavelmente. Foi um conto bem... Bem rápido. Eu fiz bem rápido. Porque eu não tinha muito tempo para fazer. Então eu montei esse conto. Junto com o material básico dos alunos. E deu essa história. Eu acho que nem vou explicar a história. Vocês podem ler ela. E tentar entender. E se você não entender a história. Por favor entre em contato. Manda mensagem. Que eu... Com o momento da frase que você não entendeu. Porque a gente entra numa conversa. Eu explico como aconteceu as coisas. Porque esse conto ele realmente não é claro. E ele é estilístico demais. Então tem muita coisa aqui. Que pode literalmente ficar complicada de se entender. Numa leitura superficial. Ele é um conto que exige uma leitura. É mais elaborada. Acabou sendo um conto mais denso. Tanto por uma característica minha mesmo. De escritor. Eu acabo escrevendo coisas caóticas. E estilísticas. E densas. Mais ou menos densas. Ou estranhas mesmo. E eu acabei usando o meu estilo. Dentro da minha tentativa de compilação desse exercício. Então eu distorci muito do material base. E dei uma personalidade muito forte. Para esse material base. Então acabou que... Algumas coisas realmente podem ter ficado com uma qualidade complicada. Nesse texto aqui. Então eu já aviso isso. Para que vocês possam... Digamos... Ele também vai estar linkado embaixo do vídeo. Vocês podem baixar ele e ver. Esse texto aqui é uma atividade que eu pretendo usar. Se tudo der certo. Como uma das atividades de avaliação final do curso. Ou seja... Eles de fato produziram isso. Então valem como avaliação. Eles produziram uma coisa extremamente rica. Extremamente interessante. Que eu consegui utilizar. A material base dele. O esqueleto dele. Para produzir outra coisa. Então... É uma riqueza em cima da outra. Eu não sei se eu posso chamar de riqueza o texto final. Mas com certeza. Os fragmentos eram fragmentos muito ricos. E os alunos fizeram de fato o exercício. E foi bem bacana. Mas de um modo ou de outro. Como eu falei. Esse texto não é tão acessível. Então qualquer problema. Entre em contato. Que a gente conversa. E eu explico a lógica. Do que aconteceu com os personagens. E porque tem uma firulagem de linguagem. Uma linguagem um tanto quanto... Forçada em alguns pontos. Metáforas estranhas em alguns pontos. Mas qualquer dificuldade de leitura. Não se preocupem. É só mandar mensagem. Que de fato a gente debate. Bom. Seguindo em frente a esse texto. Desculpa se vocês estão lendo ele enquanto eu falo. Talvez seja incômodo. Mas enfim. Vocês podem pausar no vídeo. E ir lendo mais lentamente. Digamos. O texto. E desculpa mesmo por estar falando enquanto eu passo ele. Mas também se eu não estivesse falando. Seria dois minutos de vazio no vídeo. Que seria estranho. Mas já estamos nos parágrafos finais do texto. Vocês já podem. Terminar a leitura. Junto com a minha fala aqui. De apresentação. E o texto termina exatamente aqui. É um texto muito curto. É um conto muito curto. E com o final e aberto. Você tem um clímax aqui. Onde você fica na dúvida. O que vai acontecer nos próximos episódios. Mas essa é a ideia. Dessa atividade coletiva. Espero que todo mundo tenha conseguido ver. Todo mundo tenha conseguido acessar. Essa atividade. E fora isso. Já temos um vídeo de 11 minutos. Então tem algum tempo. Estava pensando em também fazer. A atividade que eu tinha proposto para os alunos. De pegar o animal e contar a história dele. Que nem eu fiz nos outros dois vídeos. Tentando experimentar mesmo. A minha própria atividade. Na prática. Ver se é difícil ou não. E vocês me veem escrevendo. Um pequeno momento de teste textual. Um experimento textual. Na prática. Bom. Fora isso. Acho que da narrativa em terceira pessoa. E desse exercício. Acho que eu também passei um anime para eles. Hoje. Hoje no caso. Que eu estou gravando esse vídeo. E o dia da aula também é o mesmo. Foi dia 13 de março. Foi uma sexta-feira 13. Então eu passei um anime. Que ainda fiz um artigo dele. Um artigo de ação especial do domingo. Do anime 21. Que vai ser lançado no domingo. Então depois eu linko esse artigo. E o vídeo dele também. Que eu fiz uma resenha. Em audiovisual. Nesse vídeo aqui. Dessa aula. E vocês podem ver o nome do anime. Baixar o anime. Que é fácil de achar. Mas de um modo ou de outro. Ele foi um modo de trazer a narrativa. Junto a uma experimentação de audiovisual. Que meio que encaixou. Porque é de terror. E era uma sexta-feira 13. Então eu pensei. Ah. Vou passar esse anime para as crianças. Para os alunos. E ver no que dá. Não foi muito bom. Porque a classe é complicada. A classe é complicada. Mas algum. Pelo menos uma meia dúzia de alunos. Gostaram. Então valeu a pena. Tá tranquilo. Aquela classe não é fácil. Tem uns alunos que são terríveis. E aproveito e agradeço a Vicky. Que fez uns poemas. Interessantíssimos. Riquíssimos também. Que eu vou usar também. Vou conversar com ela. Para a gente usar em atividade final. Para... Tem um nome para atividade final. Que é da letiva. Mas a culminância. A culminância da letiva. Ela também pode trabalhar com poesia. Então é contra poesia o curso. Então eu vou trabalhar com ela. Para deixar um pouco mais legal. A estética. A estilo. E a distribuição das palavras nos poemas. E usar ele de fato. Como trabalho final dela também. Um dos trabalhos finais dela. Ficou muito legal os poemas. Obrigado mesmo Vicky. Por passar. Por ter feito e tal. Os poemas. E passar para mim. Para mim ler. E para ver o que eu achava. Mesmo que fosse por fora da matéria. E agora sim. Eu vou escrever. Eu vou pegar um animal genérico. Desculpa. Se vai ser... E aliás. Falando um pouco de animal genérico. O último texto que eu fiz. Da aula 2. Está muito zoado. A temporalidade dele. Desculpa. Eu não tinha percebido o que eu estava escrevendo. Mas a temporalidade dele. Está bem estranha. Mas ignora. Assim. Tipo. É uma coisa. Dá para entender como estilo também. Ou como só incompetência mesmo. Que eu escrevi na hora. Paciência. Vou pegar um animal do deserto. Um camelo. Esse é o meu animal base. É um animal. É um cavalo. É uma subespécie de cavalo. Um quadrúpede vegetariano. Enfim. Vamos escrever aqui. E vamos ver no que dá. A história de um camelo. Sol. Muito intenso. Tenso. Dia. Após. Dia. Eu vou ignorar a gramática. Desculpa pessoal. Mas eu tenho que escrever aqui. Porque senão. Eu não quero deixar o livro. O vídeo muito longo. Então vamos lá. Intenso. Nome árabe para um camelo. Olha a dificuldade que eu me meti. Meu nome era Messias. Bom e velho. Opa. Velho companheiro. Locais. Uma cidade. Ele mora. Nascido em. Sei lá. Tera. 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 Quando. Jovem. Jovem migrou. Para. A bacia do Rio Nilo. Rio Nilo. Onde foi vendido. Vendido. A sua. Invocação. A área que foi carregada. Pertences. Seus donos. Donos. Pessoas. Gentis. Gentis. Tá errado. Vamos ver qual que é o certo. Gentis. Dara. Feliz. Comida. Água. Campanha. Seus. Seus humanos. A companhia. De diversas. Suas. Comitivas. E amigos. De suas. Pé. Então. Temos aqui uma breve história. De um camelo. Que viajava sobre um solo intenso dia após dia. Ele é o nome dele é Messias. Presidente. Zoeira. Enfim. Ele é um velho. Velho coopero de viagens dos comerciantes locais. Ele nasceu inteira. Quando jovem. Ele já migrou para o bacia do Rio Nilo. Bacia. Tá errado. Bacia. Bacia do Rio Nilo. Onde foi vendido. E descobriu a sua vocação. Então. Temos aqui. O nosso camelo Messias. Descobriu a sua vocação de carregador. E de companhia de viagens. Desses comerciantes. Acompanhar e carregar os pertences dos seus donos. Pessoas gentis que dele sempre cuidaram. E ficou abandonado aqui na frase. Acompanhar e carregar os pertences dos seus donos. Pessoas gentis que ele sempre cuidaram. Era. Era. Seu destino. Destino. Aí. Digamos. Ele era feliz. Tinha comida. Água e companhia de diversas pessoas. Sejam da comitiva. Vamos amplificar isso aqui. Sejam das comitivas. Ou mesmo. Ou mesmo. De amigos de sua espécie. Ou seja. Ele é acompanhado. Tanto por pessoas. Que são comerciantes. Estão ali. Migrando de tempo. De lugar a lugar. No deserto. Não sei ao certo. Isso é uma história criada agora. Não tem detalhes específicos. De como essas pessoas vivem. Mas ele está ali. Bem acompanhado. Com outros amigos. E outros. Camelos. Digamos. É mais ou menos essa ideia. Dá até para alongar. Esse pequeno personagem. Mas é uma breve descrição. Mesmo. Uma breve descrição. Em terceira pessoa. Sobre um animal. Um animal específico. Que no caso. Que é um camelo chamado Messias. Bem. Era isso. Pessoas. Eu vou quebrar aqui. Espero que tenha ficado raso rabo. Essa pequena. Experimentação. Como todas as outras experimentações. Um tanto improvisada. É claro. Mas que dá a ideia. De como você pega um animal. Para você simplesmente treinar. O modo de vida dele. Eu sei o que ele sente. Como ele vive. Com quem ele convive. Onde ele nasceu. Qual região ele está. Características físicas. Que eu não descrevi. Você pode fazer características psicológicas. Também. O que ele sente. Eu fiz um pouco das psicológicas. Na verdade. Mas é essa a ideia. Dessa atividade. Dessa terceira aula. E agora. O vídeo está chegando nos 20 minutos. E dessa vez. Ele termina um pouco antes. Porque eu não vou ficar enchendo o linguiça. E nem enrolar. Obrigado por me ouvirem. E até a aula 4. Com. Eu não sei nem o título dessa aula. Na verdade. Mas acho que eu vou inventar. E depois eu coloco no título do vídeo. Mas a aula 4. Ela vai ser de fato. De escrita coletiva. Se tudo der certo. E não tiver paralisação das aulas. Por causa da situação atual. Do coronavírus. E da pandemia. Que estamos enfrentando. No momento. No mundo inteiro. Mas é isso. Até mais pessoas. Obrigadão. Falou.